Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta segunda e terça Arroz branco gostosinho tipo 1,5 quilos, 17,25 Quarte Guaraná tradicional 2 litros, 2,75 Leite integral, quiçamão, 4,1 litro, 4,39 Pedagente líquido, limpau, 500 ml, 1,89 Carreço e no dália congelado, 1,12,88 Linguiça Calabresa de Minas, 1,11,96 Promoções válidas para esta segunda e terça Mercado Big Oferta